Boa tarde, meus amados. Hoje, eu gostaria de falar sobre a fraqueza humana, mas eu acho que eu vou falar cantada. Como os profetas disseram seria, de um pobre povoado, viria o redentor do pecado, trazer paz e harmonia. Uma criança pobre e uma manjedoura nasceu, de misteriosa graça, não importando a ameaça, vencendo a maldade cresceu. Muito distante nos confins da terra, brilhou do céu com resplendor profundo. Uma estrela pra guiar os passos dos bons pastores pobres deste mar. Naquela noite de grande alegria, iluminou-se a pequena cidade. Ouviu-se os anos nas alturas, e paz na terra aos homens de boa vontade. Sua infância e sua juventude foram marcadas. Sua infância e sua juventude foram marcadas pela sensatez. Sua infância e sua juventude foram marcadas pela sensatez. Passava o dia nas colinas a conhecer tudo o que Pai fez. 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 Amém.